Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A tosse de Pedro. É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. Uhul! A Polly tinha uma boneca! Desculpe, Madame Gazela. Ah, puxa, o Pedro está com tosse. Não se preocupe, vou ligar para o Doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, Doutor. Aqui é Madame Gazela. Uma criança está doente. Fique calma, irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, Doutor. Hum, e quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio. Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, Doutor Urso Marrom. Tchau. Tchau. Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa. O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, Doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O Doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro. Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme, Meias. Muito obrigado por cuidar de nós, Doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o Doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do Doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de Meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. O exame de vista. A Peppa e o George estão brincando com o Pedro. Eles vão pular em poças de lama. O Pedro escorregou e perdeu os óculos. Ah, cadê meus óculos? O Pedro não enxerga bem sem os óculos. Oh! O George achou os óculos do Pedro. George Popo. Toma. Obrigado. Pedro, por que você usa óculos? Eu preciso. O oculista disse isso. O que é um oculista? O meu pai é um oculista. Ele faz teste para ver se você enxerga bem. Como? Ele olha dentro da sua cabeça? Ele faz um exame de vista. Quer fazer um exame de vista? Sim! Eu quero fazer. Tá bom. Interessante. Feche um olho e me diz o que você está vendo. Eu estou vendo o George. Agora feche os dois olhos. Agora eu não estou vendo nada. Hum, não está vendo nada. Muito, muito interessante. Eu acho que eu preciso usar óculos. Oh, mesmo? Sim! Pedro, vamos embora! Tchauzinho, Pedro! É! Tchau, tchau! Mamãe, eu preciso usar óculos. O quê? O Pedro fez um exame de vista em mim. E eu preciso usar óculos. Tenho certeza de que não precisa. Não, mamãe. Quando eu fechei os olhos, eu não consegui enxergar nada. Peppa, ninguém consegue enxergar de olhos fechados. Oh! Que história é essa de usar óculos? O Pedro sabe tudo sobre óculos. O pai dele é um oculista. Está bem, Peppa. Vou te levar ao oculista para fazer um exame direito. Então vamos lá! George também quer fazer um exame de vista? Não! A Peppa está no oculista. O Sr. Pony é o oculista. Olá, Peppa. Sente-se, por favor. Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor. É claro. Coloque estes óculos especiais e depois olhe para o quadro. O Sr. Pony vai examinar a vista da perna. Pode ler estas letras para mim, por favor? Está bem. A, B, C, D, E, F. Ótimo. Agora estes números, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. E agora estas cores, por favor. Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo. Excelente! Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor. O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados. Eu sei. E que tal estes? São grandes demais. E estes daqui? Uau! Eu gostei destes, mamãe. Sim, Peppa. Você está fantástica. Eu estou fantástica. Boas notícias. A visão da Peppa é perfeita. Ah, então não preciso usar óculos? Não. Puxa, mas eu queria tanto usar óculos. Bom, acho que você pode ficar com óculos escuros. Isso! Óculos escuros! Prontinho. Fantástico! Tomara que faça sol todo dia, para eu poder usar meus óculos escuros sempre. Hospital! É hora de brincar na escola. A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo. Ai, isso doeu. Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho. Madame Gazela, a Peppa levou um tombo. Você sorralou seu joelho, Peppa. Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa. Em seguida, ela coloca um curativo nele. Está se sentindo melhor? Sim, obrigada. Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje. Ele se atrasou de novo! Não, Suzy. O Pedro está no hospital. E hoje vamos visitá-lo. Esse é o hospital. Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony. Lembrem-se, crianças. Fiquem perto de mim. Não quero que se percam. Sim, Maria Gazela! Com licença, Sr. Touro. Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas. Direita, esquerda ao longo do corredor. Suba as escadas, terceira à sua esquerda. Ou simplesmente pegue o elevador. Ala das crianças! Pedro deve estar dormindo. Pessoas doentes dormem por muito tempo. Olá, pessoal! Olá, Pedro! Por que não está dormindo? Você não parece doente. Eu quebrei a minha perna. E eles colocaram esse gesso aqui. Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor. Eu ralei o meu joelho. E eu tenho um corativo também. Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor. Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro. Estou desenhando uma bola de futebol. Estou desenhando uma bola de futebol. Eu desenhei algumas flores. E eu e o Sr. Batata. Um papagaio. E eu desenhei uma poça de lama. Uau! Obrigado, pessoal! Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem. Vou desenhar uma pequena flor. Obrigada, Pedro. Pedro, como é estar no hospital? É ótimo! Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos. Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui. Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro. O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas. Estou com um pouco de coceira. Ainda que sua perna esteja coçando muito, não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor. Não é a minha perna que está coçando. É minha orelha. Está melhor? Sim, obrigado. Hora do almoço. O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor. Você recebe a comida na cama? Sim! Isso parece bom. O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando. Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho. Bem aqui, olha. Hum, eu diria que está muito melhor. A hora da visita acabou. Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro. Sim, Madame Gazela. É mais um dia de escola. Peppa e seus amigos estão tentando no pátio. Madame Gazela, o corativo se soltou. Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa. Seu joelho está muito melhor. Ah, sim! Olá, pessoal! Pedro está de volta. Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor. Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes. É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir. Todo mundo gosta de correr e se divertir.